Já vou começar esse vídeo com uma pergunta milionária Você se acha uma pessoa bem vestida? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários Na verdade são duas perguntas milionárias Você acha que eu estou bem vestida? Ainda que você não esteja me vendo por inteiro Sim, o que você acha do meu look? Você acha que eu estou bem vestida? Sim ou não? E por quê? Deixa aqui nos comentários que eu mesma vou te responder E a terceira pergunta, são três perguntas milionárias O que é uma pessoa bem vestida para você? O que define que ela está bem vestida ou não? Essa é a primeira coisa que a gente precisa se perguntar Antes de chegar a qualquer motivo, qualquer razão ou qualquer julgamento nesse vídeo Partindo do princípio da nossa realidade Todo mundo está vestido desde quando a gente nasce Nascemos logo, somos enrolados em um pedaço de tecido Princípio básico Mas nem todo mundo está bem vestido E o que seria isso de fato? Mal vestida é uma pessoa que não está adequada Então às vezes você olha para a roupa de uma pessoa e fala Nossa, que roupa brega Ai, que feio Mas ela continua adequada para aquele ambiente Então o fato dela estar mal vestida é a sua percepção Certo? Ela não necessariamente está mal vestida Ela está mal vestida aos seus olhos Mas eu gosto de trazer uma reflexão minha mesmo Existe a pessoa que ela está inadequada Ou seja, nada a ver O look não tem nada a ver com aquele ambiente Ela está com uma roupa como se fosse uma pessoa que está de topzinho e short curtinho, curtinho, curtinho na igreja Totalmente inadequada Tem aquela pessoa que ela está pouco adequada Talvez ela esteja com as peças que poderiam ser corretas, mas ainda assim não está E aí entra muita intenção Qual é a sua intenção naquele ambiente? Então ela está pouco adequada É basicamente quando ela não está conseguindo equilibrar a expectativa que espera-se dela com o que ela de fato está vestindo Tem aquela pessoa que ela está adequada Além dela estar com o dress code daquele lugar Ela também passa exatamente a intenção que ela quer passar Agora, por que que na maioria das vezes as pessoas não estão bem vestidas? Existem três razões que elas estão assim no mesmo patamar de relevância e importância A primeira delas é a falta de conhecimento do próprio estilo Então tem muitas pessoas que não conhecem o próprio estilo Não conseguem se encontrar, não conseguem definir E aí para você descobrir se você é essa pessoa ou não É só você me responder essa seguinte pergunta Qual é o seu estilo? Responde aqui embaixo Se você não sabe responder qual é o seu estilo Já é um sinal de alerta Ah, Letícia, mas eu não tenho estilo só Ninguém tem estilo só É impossível se alguém te falou isso na vida É mentira Desculpa te contar isso agora Ninguém tem um estilo só Ou raríssimas pessoas que eu particularmente não conheço nenhuma Mas existem bases fortes de estilo Então eu, Letícia, eu me identifico com o estilo tradicional ou com o estilo criativo? Ai, Juliana Eu me identifico com o estilo elegante e o estilo sensual Existem bases de direcionamento para o seu estilo Para você conseguir identificar, por exemplo, como é composto o seu armário Olhar para o armário, abrir o seu armário E olhar para as suas peças que te representam Óbvio que você mais usa também É um caminho muito legal Dessa, não vou dizer descoberta de estilo Mas dessa afinidade com o estilo Porque hoje você pode ter um estilo também Daqui a dois anos você pode ter outro A maior prova disso são as mulheres que ganham neném A mulher quando ela vira mãe Nossa, na maioria das vezes ela passa por uma crise do armário Porque ela se conecta com um novo estilo Então você não precisa se descobrir em um estilo Assim, ai, esse é o meu estilo pra fazer Não, mas você precisa ter afinidade com as roupas que você tem no seu armário Então a maioria das mulheres não tem Inclusive se você não tem Vai pro meu Instagram Se inscreve no meu canal Que com certeza você vai entrar numa jornada de descoberta Assim, pra se entender qual estilo você tem mais afinidade Então essa é a primeira razão Aí vem a segunda razão Que tem vontade de pegar a sua orelha assim e puxar Que é o que? Falta de planejamento na hora de se arrumar Qual é a sua intenção na hora de sair de casa, né? Qual o seu objetivo? Hoje, o seu trabalho O que ele pede que você use? Aonde você quer chegar? Isso é pensamento a longo prazo A maioria das mulheres estão vivendo no looping do automático Ai, não tenho tempo pra nada Ai, acorda, pega a primeira peça que vem no armário e coloca Sem pensar na composição Sem pensar no que as pessoas vão pensar Quando elas olharem ela com aquele look Eu trago muito essa coisa do ambiente de trabalho Porque é muito forte, assim, né? O ambiente de trabalho é o que traz o nosso sucesso financeiro Ou o nosso fracasso financeiro Mas dentro de casa também tem essa ação-reação Então, muitas das vezes a gente não se preocupa com a roupa que a gente tá dentro de casa Fica com aquela calcinha furada Aquela lingerie velha E aí você é casada, comprometida, tem seu marido Se ele está assim, você se incomoda Mas você não consegue perceber que ele vai se incomodar com o mesmo Então a gente precisa se preocupar em todos os aspectos da nossa vida De um lado vai ser mais difícil Eu acredito que a parte corporativa é mais difícil Outro é uma questão de parar de procrastinar Olhar pras calcinhas, pras lingeries e falar Poxa, vamos dar uma renovada nisso aqui Não tô dizendo nada de Ai, comprar coisas extremamente sexuais Não, é o seu básico estar bem feito, pelo menos dentro da sua casa, sabe? Então, essa é uma razão fortíssima Falta de planejamento Notícia ruim Falta de tempo não é desculpa Às vezes você tem uma dificuldade Por mais falta de conhecimento e autoconhecimento Então, um pouco de conhecimento dos seus estilos, de moda, etc E também falta autoconhecimento sobre si É muito mais falta de autoconhecimento e conhecimento do que falta de tempo Porque tempo ninguém tem, amiga Ninguém tem Eu não tenho, você não tem Provavelmente a sua amiga que tem afinidade com você E o mesmo estilo de vida que você também não tem Por que tem uma que tá se vestindo bem e outra que tá se vestindo mal? Pensa nisso Existem vários hacks, várias ferramentas Pra você planejar os seus looks da semana Se você tiver interesse Eu não sei se isso é uma razão Que pegou forte em você Mas se for, deixa aqui nos comentários que eu trago E a terceira razão fortíssima são externalidades Que externalidades são essas? Crenças mais que limitantes Sabe aquela pessoa que tem medo de se arrumar? Ai, eu tenho medo de me arrumar Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho medo de usar o batom vermelho e ser julgada? Então o medo é uma externalidade muito forte Que vem dessas crenças limitantes Que a gente precisa romper Com todo um trabalho específico E de preferência envolvendo uma boa terapia E uma outra razão também é a falta de dinheiro E aí a gente tá falando de um país Onde a desigualdade social é absurda Não tem como a gente partir do princípio Que todas nós estamos no mesmo barco Não, nós estamos no mesmo país Mas nossos barquinhos são bem diferentes Então a gente fala de uma realidade Onde tem pessoas que vivem de doações, por exemplo Como é que ela vai pensar Colocar toda a intenção de imagem dela no look Existem essas pessoas Então o lado financeiro sim Tem esse grau de importância Eu tenho uma bolha Uma bolha de seguidoras Que são mulheres parecidas comigo Com o meu estilo de vida Então geralmente Esse é um problema Que às vezes a pessoa Não pode investir naquele momento Tem que investir um pouquinho a menos Mas ainda assim Ela tem o poder de escolha Mas existem pessoas que não tem E a gente não pode simplesmente Fingir que não existe isso no mundo Porque na minha bolha não existe Não Então o fator financeiro também É um fator que influencia nisso E a gente precisa ter conhecimento disso Pra achar que a gente não vive na Disney Por exemplo E outra coisa importante É o quanto isso traz reflexos Quais são as consequências De estar mal vestida Ou melhor Quais são as consequências De estar bem vestida Que eu acho que é o propósito De todas as mulheres No final das contas Principalmente quem está aqui nesse vídeo A forma como a gente se veste Impacta totalmente No que as pessoas vão pensar Sobre nós E ainda que você seja Uma pessoa que Eu não estou nem aí Porque os outros vão pensar Esse discurso é lindo Eu também carrego ele comigo E é isso Você está certa Mas isso São pra pessoas irrelevantes Na nossa vida Pessoas relevantes Na nossa vida Sim O que elas pensam Vai influenciar No mercado de trabalho Vai influenciar As pessoas ao seu redor Vai influenciar Na sua vida Sim Se fosse assim A gente poderia fazer Entrevista de emprego De biquíni Porque eu não estou nem aí Pro que os outros vão pensar Mas a vida real Não é assim Essa coisa de Ah invista-se da forma Que você quiser Você é livre Ela é bem direcional Pra situações direcionais Porque nós não somos livres Nós precisamos nos adequar Porque a gente vive Em sociedade Se todo mundo Partir do princípio Que só existe ele Na terra A gente não consegue Ter o mínimo de paz E olha que mesmo Tendo o comportamento Da coletividade A gente não tem paz Imagina se não tivesse Então Vamos né Terra chamando Não é bem assim Então a gente precisa entender O quanto isso impacta O quanto o que o outro Vai pensar impacta Pra gente encontrar A verdadeira razão Do vestir Por que Onde Pra quem Como São essas perguntas Se eu puder te dar Três dicas Pra que você consiga Se vestir melhor Seria Entenda o seu estilo Se você não sabe como Deixa aqui nos comentários Faça um planejamento Dos seus looks Não só um planejamento Dos seus looks Mas uma revisão Do seu armário O que faz sentido E o que não faz tanto sentido Assim O que não faz Não é pra você pegar E sair dando pros outros Tacando no lixo Igual mostrava Os programas de televisão Não Isso não é Encontrar o seu estilo Isso é ser 880 Eu não gosto disso Às vezes o que falta É você saber Brincar com a peça correta Pra no combo Tudo ficar legal Então Pega essas peças Que você não usa Traz pra frente No seu armário Pra você tentar usar Essa é minha segunda dica E a terceira dica É se liberte De crenças limitantes Se liberte De que você não pode ser mais De que você não pode Usar sua imagem Ao seu favor A sua imagem vende E vende o tempo inteiro Mas pra isso Você precisa ter A intenção Muito bem definida Espero que você tenha gostado Desse vídeo E se a sua resposta For sim Se inscreve no meu canal E deixa um like Corre pro Instagram Que lá eu abro caixinha Toda semana Me ajudando com referências Com peças Eu tenho certeza Que você vai gostar Um beijo Tchau Tchau